O Tupi Roqueiro O Tupi Roqueiro Olha só, Bino! Vamos lá, Bino! Isso! Agora vamos lá! Uau! Somos ótimos! Olha, Bino! Um elefante no baixo! Vamos tocar com ele, Bino! Você tá pronto? Uau! Olha só, Bino! Bateria! Vamos, Bino! Agora é todo! Posso sentir a música! Você sente, Bino? Ouça, Bino! Bino e Tupi estavam lá no quarto Bino liga o rádio pra ouvir o som Tupi logo pega o seu violão Eles vão inventando uma nova canção É o melhor do universo Nossa banda é uma curtição Uau! Ei, Bino! Olha só! Esse dragão sabe tocar! Uh, uh, uh! Uau! Você viu isso, Binozinho? Olha! Arrasou, Bino! Arrasou, Bino! Arrasou, Bino! Todo mundo, vamos tocar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ótimo! É a melhor do universo Nossa banda é uma curtição Uau! Uau! Olha o que esse urso faz! Uau! Eu tô bemzinho! Isso me faz dançar, Bino! Eba! Ouça aquela batida! Que emocionante! Uau! Mexe, 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 mexe! Minho, os pinguins estão tocando o trompete! Uau, eles são demais! Uhul! As músicas e as cores! Tudo me faz dançar de novo! Uhul! Olha pra mim, olha pra mim! Ah! Eu sou o melhor dançarino! Ei! Dançarinas! Uhul! E tudo bem! E atenção! E agora é pra fechar! Uau! Que divertido! Música! Tá, 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 tá. Opa, opa! É sua xícara de chá! Ah, eu sabia! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah!